Ah, 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 ah Ah, 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 ah Calma B, relaxa, te dou mais um live band Talvez ir pro Alasca dançar e fazer fumaça Me diz qual é Percebi que cê teu fetiche No nego de um livre e quer Amor e Pandora, mas se quiser também Te dou, Monclé, casa e iate, essa é minha vida Eu quero se me fascina Queima no três baseado Da puta cara, nunca fico exausto Um apartamento no carro Sem um é pouco, eu nem subo no palco Eu fico deitado, acordado Ela me puxa pra transar no quarto Se quer pra, Domonclé, me pede que eu dou Se quer pra eu rolê, me chama que eu vou Te buscar, passo aí pra te dar calor E na hora do prazer, me chama de amor Se quer pra, Domonclé, me pede que eu dou Se quer pra eu rolê, me chama que eu vou Te buscar, passo aí pra te dar calor E na hora do prazer, me chama de amor Casas, praias, ilhas, surge a fama Que adianta ter esse poder se ela só quer foder na Irlanda Sei que todo final de semana Ela quer sexo e molha minha cama Com o beco do tempo você manda sexologia escutando Rihanna A mais gata da night É minha gata da vibe É minha preta, style Na matina e nas paris Com a peita da Felipe Plain Eu não derrubo o codem nesse cup vermelho Ela joga pelado, então vem Louca com todas e sem Bandida, fala na minha cara Quem que te maltrata? Que cê não esquece aquela foda Bandida, deita na minha cama Fala que me ama Que eu te faço sentir o que cê não conhecia Te causa arrepio, só suco e te excita Se quer pra Domonclé, me pede que eu dou Se quer pra eu rolê, me chama que eu vou Te buscar, passo aí pra te dar calor E na hora do prazer, me chama de amor Se quer pra Domonclé, me pede que eu dou Se quer pra eu rolê, me chama que eu vou Te buscar, passo aí pra te dar calor E na hora do prazer, me chama de amor Me chama de amor E na hora do prazer, me chama de amor Me chama de amor E na hora do prazer, me chama de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh